Você já viu algum livro bilíngue de histórias que seja japonês e português? Já! Mas ele tinha lista de vocabulário? Tinha explicação gramatical? Tinha exercício de compreensão? E tinha um desenho tão fofo como esse aqui? Eu também nunca vi um livro assim. E é por isso que a gente decidiu criar o nosso próprio livro aqui na Teira-Teira. E você pode ajudar esse livrinho a nascer. Apresento a vocês o projeto do livro do Mochi, que se chama Mochi Neko Desu. Mochi é um dos nossos estagigados, o mais safadinho, diga-se de passagem. Ele tem uma personalidade bem felina, ou seja, bem fogatinho. No livro, o Mochi vai contar um pouquinho do dia-a-dia dele com frases bem simples em japonês, mas que são bem usuais no dia-a-dia e voltados principalmente para o público iniciante ou básico da língua japonesa. Cada sentença vem escrito em japonês, então vai estar em hiragana, katakana ou kanji, ou tudo junto. Vai ter a leitura romanizada, a tradução em português, claro. Uma caixinha de vocabulário e de explicação gramatical em cada página. E no final vem com exercícios de compreensão, com respostas, claro. Além do desenho fofíssimo de uma desenhista profissional muito querida nossa. Gostou? Para fazer esse projeto sair do papel, a gente decidiu lançar uma campanha de financiamento coletivo pelo Catarse. A gente tem até o dia 20 de dezembro para alcançar a meta, que é a quantia mínima necessária para custear todos os trabalhos envolvidos no projeto. E assim a gente poder lançar um livro de qualidade e cheio de forrulha. As opções de como ajudar você encontra no link da campanha lá no Catarse. Ficou interessado? Além de ajudar a gente, um livro bilingue pode ser um ótimo empurrãozinho para aquele seu amigo ou sua amiga que está ensaiando, começar a estudar japonês, mas não sai do hiragana. Um bom presentinho para o ano que vem, hein? Então, anegaischimasu, né? A gente conta com a ajuda de vocês e o Mochi está super empolgado para poder colocar a patinha dele lá de autógrafo nos livrinhos e poder distribuir para o pessoal. Mata né!